O principal problema hoje é o judiciário invadindo a cadeira do Legislativo e a cadeira do Executivo. E isso tem que ser parado, porque senão nós vamos viver sob a ditadura da toga, de gente que não recebe voto nem para o síndico do prédio dele e resolve decidir assuntos que interferem em milhões de pessoas. Eu considero hoje o caso mais emblemático esse inquérito que desde ali de mais de dois anos vem sendo conduzido pelo ministro Alexandre Moraes, um inquérito onde ele é ofendido, ele é o investigador, ele é o denunciador e ele será o zungador. Ou seja, todo o devido processo legal está rasgado nisso aí. Não adianta alguém querer convencer a gente de que isso está correto. Qualquer aluno de primeiro ano de uma faculdade de Direito sabe que isso não está correto. E isso rasga, vamos dizer assim, a nossa Constituição. Portanto, tem que ficar muito claro isso aí. Não é Jair Bolsonaro que atenta contra a democracia. Muito pelo contrário. Jair Bolsonaro é uma pessoa que respeita os princípios democráticos. Agora ele quer exercer o seu papel como presidente do Brasil. É isso, deixar cada um dentro do seu setor exercer as suas funções. Isso nada mais é do que a busca da harmonia e, vou colocar aqui assim, equilíbrio entre os poderes. É isso, deixar cada um dentro do seu setor exercer o seu setor exercer o seu setor exercer o seu setor exercer o seu setor exercer. É isso, deixar cada um dentro do seu setor exercer. É isso, deixar cada um dentro do seu setor exercer.